Hoje de manhã em todo o país e também em Arasatuba foi realizado um mutirão de atendimento para identificar suspeitas de câncer de pele. É o dezembro laranja. Olha, várias pessoas participaram e eu acompanhei tudo de perto. A dona Lourdes acordou bem cedo neste sábado para cuidar da saúde. Ela tem 82 anos e veio ao núcleo de gestão assistencial de Arasatuba para descobrir se tem ou não câncer de pele. Eu tomo muito sol, sabe? Então ele falou que é muito perigoso. E a senhora achou importante vir hoje passar por uma... Hoje foi uma maravilha, que eu estava aguardando lá para o ano e demora, né? Então hoje foi uma beleza me chamar para vir aqui. O dezembro laranja, mês de conscientização sobre o câncer de pele, é celebrado em todo o país. Em Arasatuba, a Secretaria Municipal de Saúde preparou um mutirão especial. A pessoa vem, a gente vai fazer uma triagem, que é um exame dermatológico bem direcionado à procura de câncer de pele. Os casos que têm uma lesão suspeita, eles vão ser encaminhados para tratamento e os casos que não têm vão receber orientações sobre fotoexposição. Várias entidades e profissionais participaram da campanha, que recebeu hoje cedo mais de 300 pessoas. É muito importante esse momento de conscientização, das pessoas pararem para pensar sobre a exposição consciente ao sol, de tentar melhorar a sua relação com o sol. Muitas vezes você não tem como não se expor por questões de trabalho, mas as pessoas podem usar protetor, usar roupas para diminuir o dano solar na pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano o Brasil registra cerca de 180 mil novos casos. Por isso, as pessoas devem estar atentas. Afinal, o câncer de pele se manifesta de várias formas. E com o diagnóstico precoce, aumenta a chance de cura. Nos últimos dois anos, a gente teve uma redução de 10 mil casos de câncer de pele devido às orientações com essas campanhas que a gente tem feito. O dermatologista tem condições de fazer o diagnóstico tanto de lesões pré-câncer de pele como tratar as lesões que já são câncer de pele com um resultado excelente.